Oi gente linda, tudo bem por aí? A trança que eu vou ensinar hoje é a trança renda Ela já tem no canal, mas não tem explicação Então hoje eu tô colocando aqui o passo a passo certinho Ela é maravilhosa, olha que trabalho lindo que fica Você ajeita ela aqui toda bonitinha Você pode também fazer uma tiara de trança Pode fazer num rabo de cavalo Que tudo fica lindo Não se esqueça, já deixa seu like aqui embaixo E comente o que você achou, o que você quer ver aqui no canal E também inscreva-se e ative o sininho Pra receber todo sábado um vídeo novo Não sai daí não, que eu volto já já Essa trança nós começamos tirando uma mecha do topo E vamos fazer a trança invertida Onde a gente passa as mechas por baixo uma das outras Três pontas E vamos passando, passando Tirei uma mecha lá da frente Embutir, vou passar, passar E também embutir desse lado Então eu vou embutir as mechas dos dois lados Até o final do cabelo Pronto A partir daqui Eu vou passar a mecha por baixo Só que antes de passar a mecha Eu vou tirar uma mecha fininha Que vai ficar reservada lá em cima Agora eu passo essa por baixo Normalmente E vou trazer outra mecha lá da frente De novo Antes de passar por baixo Eu tiro uma mecha fininha Reservo lá em cima E a grossa eu passo por baixo De novo Vou buscar uma mecha lá na frente Para embutir Este mesmo processo Eu vou fazer até o final do cabelo Tirei uma mechinha Passei a grossa por baixo da trança E reservo a fininha Vou buscar outra mecha lá da frente Onde eu vou embutir nessa que foi por baixo Agora que acabou as partes para embutir Eu vou apenas soltar a mechinha E continuar a trança normalmente Agora eu vou trabalhar as mechinhas que eu soltei A primeira que eu vou pegar E dividir em três partes Começar uma trança normal aqui Onde eu vou embutir as mechas que eu soltei Então eu fiz uma trança aqui Uma de certa distância Três ou quatro dedos Eu faço essa distância aqui E agora eu vou embutir essas mechinhas Só que eu não vou embutir a mecha inteira Eu vou pegar partes fininhas Só os fiozinhos E vou embutir nessa outra trança E uma coisa muito importante É a distância Você vai manter essa distância Em todas as mechas Você não vai trazendo a mecha Distante da principal Então eu vou pegar o fiozinho E vou manter essa distância E descer com essa trança Paralela à trança principal Aqui eu estou trabalhando na lateral Para você conseguir enxergar melhor no vídeo Uma mechinha Embutir E vou mantendo essa distância Não trago para cá Mantenho Outra mechinha e embutir Acabou essa mechinha Vamos para a próxima Da mesma forma Pegando só os fiozinhos aqui Umas mechas muito mais fininhas Do que aquelas anteriores E mantendo essa distância Da trança principal E o beijo de hoje Vai para a Edna Santos Seguidora aqui do canal Ela é de Tapcirica da Serra Aqui em São Paulo Edna Um super beijo para você E muito obrigada Pela sua companhia Se você também quer ganhar Um beijo aqui do canal Deixa aqui nos comentários Qual o seu nome E a sua cidade Vamos voltar para o vídeo? Olha o trabalho Que já está ficando aqui É lindo isso Ela vai descer Toda em S Vai fazendo um zigue-zague Sempre separando os fiozinhos Outras mechinhas muito finas Só os fiozinhos Acabou todas as mechinhas Que eu tinha para embutir Vou fazer mais um pouquinho Dessa trancinha aqui Só para garantir E agora eu vou colocar Está vendo que eu não passei O elástico lá na outra Eu só reservei Eu vou juntar esta daqui Na trança Tirei a minha reserva E agora eu passo o elástico De silicone Nas tranças juntas As duas juntas Aqui você põe o adorno Que você quiser Gente, essa é a nossa Maravilhosa de hoje Deixe o seu like aqui embaixo Inscreva-se no canal E comente O que você achou O que você quer ver Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima E até a próxima